Olha o cara, que intro diferenciado, o cara tá assim, todo modificado, né gente? É bom mudar de vez em quando, né, velho? Porque a vida, a vida é feita de mudanças, né, velho? Exatamente, velho. Se você ficar na mesma assim, não dá, né, velho? Não dá, né? Quem vive de passado é museu, velho. É, museu. Aquele museu insano, assim, de raiz, tá ligado? Aquilo é, né, velho? Porra, tem de tudo, né, velho? De tudo. Tem até dinossauro, assim, velho. Oxi, oxi. Ah, que akuma o quê, velho? Vou com a grande bate. Essa akuma aqui tá com uma cor meio bacon. Vou com a grande bate, assim, a bate é a moto, assim, né, mais versátil. Versátil, ousada. Ela lembra aquela moto de corrida de raiz, ela é assim, um tanto... E aí, Felipe? Beleza, velho, tranquilo. E aí, zzzzlippes? Zzzlippes. Eita, nossa, que chuva, velho. Que chuva, velho. Nossa, velho. Você viu o trovão lá, velho? Você é louco, mano. Pô, e essa moto azul aqui do meu lado, velho? Interessante, né, a roda da... Branca com a... Orra, gostei, hein? Gostei, hein, velho? Ih, minha moto tá com uma roda na frente e outra atrás, velho? Que vacilo que é esse, velho? Pois é, né, velho? Ela devia ter, velho. Eita! Buguei hard aqui, velho. Na rampa. Caí na rampa, velho. A rampa é cagada. A rampa é cagadona, velho. Porra, é essa? Olha só quanta rampinha, hein, gente? Ah, os caras já tão roubando ali, ó. Eles tão roubando, assim. Ah, que isso? Eu bati atrás, velho. Porra. Porra, maldade. Burrice. Eita, porra. Não, não, não. Ah, passei, velho. Ah, passei também. Que isso? Vai. Ah, não. Bota pra cá, velho. Será que tá aqui, velho? Não dá? Ainda dá, né? Ainda dá, né? Ah, sempre dará, né, velho? Sempre dará, velho? Sempre, velho, sempre. Olha só essa bate invocadona, hein, velho? Seu tal do bichão, hein? Cara, essa corrida aqui é aquela corrida que você não tem previsão de quem vai ganhar, né, velho? Não tem. Não tem, velho. E a previsão do tempo, velho? Olha essa chuva. A previsão do tempo é chuva, velho. Chuva. Só que por aqui, velho? Uts. Nossa, eu pulei demais, velho. Tava no vácuo, velho. Tava no vácuo insano. Ui! Porra, velho. Eita, porra, velho. Corrida sem previsão, gente. Cuidado com os buracos, velho. Não! Nossa senhora, onde é que eu caí, velho? Bora. Isso é louco. Quase. Será que tem que subir? Tem. Vai. Ah, não, velho. Ah, peguei, peguei, peguei. Ufa! Caraca, que sorte. Ah, é ridículo que eu cheguei no chão, velho. É a coisa ridícula, velho. É a coisa ridícula, velho. Aquela coisa ridícula, é ridícula, velho. Pega, velho. Pega e não cai. Boa. Boa. Tá o do monstrão, hein, rapaz? Tá o do monstrão, hein? Beleza. Já tá nesse volta? Não. Chuvinha. Ush! Duas voltas essa corrida, mano. Nossa, velho. Corrida louca, hein, velho. Essas corridas sem tradução, elas me deixam sem palavras. Elas me deixam sem palavras. Sem palavras. Olha só. Que loucura, velho. Esse Alan tá muito insano, gente. Me ajuda aí. Que isso? Pega. Pegou. Vai que dá, vai que dá. Tem que pegar se raspando tudo aqui, hein, velho. Sério? Se raspando? Sério, velho. Sério, é verdade, velho. Nossa, o cara bateu reto ali, velho. Não tô mentindo, não, velho. Não tô mentindo, não, hein. Teoricamente era pra subir, velho. Era pra subir. Vai. Ah, velho. Boa. Fui. Isso. Segunda volta, será, gente? Será? É nada, hein. Essa corrida aqui, velho. Ela tá do bichão. Boa. Aê, segunda volta. Finalmente, hein. Grande corrida loucura, velho. Boa. Vamos lá. Boa, rapaz. Ah, não. Nossa, velho. Bati a cabeça ali na ponte, velho. Nossa senhora, que salto foi esse, velho. Ué, cheguei. Ah, velho, para. O cara não sabe cair, velho. Não sabe, mãe. Que não sabe cair assim de raiz. Você cometeu aquele suicídio, velho. Mas aquele, velho. Aquele, velho. Que você chola, tá ligado? Ô, arrombado. Que isso? Não, não, não. Falei pra você, velho. Meu Deus do céu, eu passei por cima da placa, velho. Eu passei por baixo, velho. Fui malandrão e tal. Malandrão, velho. Mas é. Ah, não, velho. Não é. Lá embaixo, não. Lá embaixo. Vai. Boa, boa, boa. Nossa, essa parte acho que é mais complicada, velho. Não sabe qual ponte que você fica ponte, ponte, assim. Bate a cabeça ali, vacilo. Boa. Você bateu a cabeça com a bate? Você bate com a bate? Bati, velho. Bati insanamente ali. Não, 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 não. Boa. Aqui foi que nenhum tiro no peito, assim. Pum. Tá ligado? Sério, velho? Insano, velho. Foi insano. Eu peguei ali, ó. Maravilha. Vamos direto aqui, ó. Não, erra. Errou. Pegou. O Lancer. Ih, o Lancer passou, hein, velho. Esse cara aí, velho. Ih, rapaz. O Lancer aí, ó. Cuidado com o Lancer, hein. Cuidado com o Lancer, rapaz. Ih, passei aqui, hein, velho. Não. Nossa, mas é muito vacilo. Tal do vacilo esse aqui, ó. Quem, velho? Meu. Sério, velho? Eu só meu, velho. Teu só, teu de mais ninguém, né, velho. É. Não cai, não cai. Nossa, eu fico puto, velho, com rampa inútil, velho. Só prejudica, assim, o seu desempenho na corrida, velho. Só prejudica o competidor, velho? Competidor? Competidor, né, velho. Que loucura, hein. Ih, o Lancer disparou, hein, velho. Vou tentar pegar o Lancer, velho. É, não. Vambora. Oi? É o Lancer ou é você, velho? Sou eu, né? Ah, o cara, velho. É que você falou que tinha errado, assim, com a rampa inútil, velho. Eu achei... Eu pensei assim. É. Vai. Vai. Aqui tem que dar aquela raspada de raiz, né, velho? Aí tem, velho. E não dá pra raspar muito, não, né, velho? Já viu, né? Nem acelerar muito, que lá na frente você tem que frear, assim, de raiz também, velho. É verdade. Ai. Nossa. Acidente, velho. Acidente. E o cara passou, mano. Passei. Vai. Boa. É, o cara errou, velho. Ufa, que sorte, mano. Aquela sorte de raiz, velho. De raiz, hein. Isso. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Não. Não. Derruba ele, velho. Derruba ele, velho. Joga. Boa. Ufa. Ali no final foi meio apertado, velho. Foi apertado na parada. Nossa, o cara se embolou ali, velho. Quem? O terceiro? O Alex Mancha. O Alex Mancha. Grande, Alex Mancha. Nível no comando capanga, velho. Sério? É um capanga. Ele é o Dilo lá, velho. É um capanga. Aquele capanga, assim, de raiz, velho. Ih, abriu contagem, hein. Será que todo mundo vai terminar, velho? Vamos ver, vamos ver. Acho que ele tá desfigurando com o Alex Mancha. Ih, ó. Tá bem longe. Ih, o Alex Mancha vai ter sérias dificuldades, hein, velho. Vai. Ele vai ter que raspar tudo na paradinha lá, hein. Ih, GG. Travou ali, já era. Olha, ele tentou... Olha! Uxi, você viu? Deu uma malandragem ali, velho. São skills de parkour, isso aí, né, velho. Skills de parkour. Com certeza, velho. Você não mede, assim, na hora da corrida, né. Ele mostrou ter certas habilidades, né. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Deu de cara no muro. Deu ali, ficou... Ficou com a cara no muro, velho. Ficou tudo esticado ali, velho. Que loucura, hein. Olha só, dando um dinheirinho bom, hein, velho. RPzinho isso aí, galera. Grande Alan vencedor. Falou. É, falou.